Dona Conceição veio do povoado Morcego. Preocupada com a saúde, a lavradora aproveitou o Dia Mundial de Combate à AIDS para realizar exames de sangue. Porque já deu o começo do câncer. Então eu já fiz esse exame. Então agora eu quero vir para cá para não saber se... fazer o teste para saber se eu já tenho ou não. A ação é realizada pelo CTA, Centro de Testagem e Acompanhamento de Caxias, que chega a realizar de 25 a 40 exames por dia. A estudante Lauriene veio de São João do Soter. Eu resolvi vir fazer porque é um meio de prevenção, tanto para mim como para o meu bebê, que eu estou gestante. E também incentivo muitas pessoas a vir fazer. Foram distribuídos panfletos informativos sobre a prevenção ao vírus HIV e outras doenças virais. Segundo dados do CTA Caxias, em 2015, foram 60 casos notificados de soropositivos para HIV. Em 2016, são 76 casos, sendo 126 de acompanhamento, incluindo Caxias e região. Desde 2005, 574 pacientes são acompanhados pelo CTA Caxias. E neste 1º de dezembro, estavam sendo feitos os chamados testes rápidos, com resultados em poucos minutos. E convidamos todas aquelas pessoas que desejam conhecer seu status sorológico a estarem aqui conosco. Estamos abertos de segunda a sexta-feira. Fazemos o teste de segunda a quinta-feira, pela manhã. Estamos disponíveis para dúvidas que possam surgir sobre doenças sexualmente transmissíveis. O CTA Caxias funciona na rua Saturnino Belo, número 2363, Matadouro Velho. Tchau.